Hoje a gente temos a justiça em cima da gente, se eu não cumprir o decreto, eu posso ser penalizado de 6 anos, de 6 meses a 2 anos, a gente pode perder até os direitos políticos, então a gente fica indignado, estamos vivendo uma verdadeira ditadura que a gente não temos a opção de escolher como fazer, a gente fica muito triste, eu quero dizer a você comerciante, que todo o teu lado, que todo o lado da população, não sou a favor de tirar o direito do trabalhador, de sobreviver no comércio, não sou a favor de quebrar as empresas, de deixar de levar o pão de cada dia a cada pai de família, eu sou a favor de vocês, só que infelizmente esse decreto e a justiça não me dá autonomia para estar do seu lado, só que vem aqui através dessa live, através dessa transmissão aqui, dizer que estou com você, e que não vou fazer, botar nenhum fiscal do município para estar fiscalizando se você está aberto ou fechado não, porque a gente vê que a população, que os empresários já se revoltam, estão dizendo aí, eu acabei de ouvir um áudio do presidente da associação dos comerciantes, que todos os comerciantes vão abrir, eu não vou mandar ninguém lá, porque eu vou proteger o funcionário público, porque a gente sabe que toda a classe comerciante, de empresários, estão a flor da pele, porque não aguentam mais.